Música 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 Quem que é batalha boa grita o que? Jornal E aí, boa noite Semaleste, vamos pra cima Tá meio sem vibe, vocês Tá vendo, não sei se vocês não estão gostando Se for no caso dos MC Pega isso por todos, vamos se esquentar Pra fazer o melhor, mas tem vários que verem de longe Pra ver a vibe da nossa casa Vamos mostrar que o fio é louco, é assim cheira tio Vem geral, vem geral Sonaleste é assim cheira Não adianta duvidar Vai matar o fio Sonaleste é assim cheira Não adianta duvidar Vai matar o fio Música 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 E celeste, carai E celeste, carai E ovo, ovo, ovo Eu começo, eu termino, se apaga pau Assim que me ei tivate, eu faço as luzes do teu funeral Eu começo a batalha, eu termino Eu que faço essa improvisação Eu começo as luzes do teu funeral E o som que faço a última oração Os leis tocando arco, o diabo tocando piano A batalha da Leste assistindo, vendo o MDV na kit amassando Você até puxou um salve, sinceramente pra mim, teu canalha Da hora cê pôr a vibe pra tua última batalha A última da tua vida, perante essa batida Você e a vibe é tipo uma arco inimiga Você não rima nada e vai ficar de exemplo Cê já foi brabo, mas nível caiu há muito tempo Eu entrei pedindo grito, eu pintei pra tá rimando Vendo sua cima eu entendi porque não tão gritando Por causa do seu nível, que ele é muito fraco O MC horrível, facilmente eu ataco O meu nível subiu, depois desse eu pode crer Seu nível nunca subiu, eu tô melhor do que você Porque eu já fui melhor um dia, e na minha pior fase Eu sou melhor do que você, vemos ficando no fase Nos meus piores dias eu tento me alcançar E nos meus melhores dias, nem pense em chegar lá Pois quando eu confio em mim mesmo, ninguém me para Quando eu chego aqui e Manoel bota a cara E eu vou parar de rimar pra eu não tomar orelhada Vamos lá tropa, esse foi o primeiro live, certo? Aê, Traviz foi com vontade máxima Maravilha quem gostou do versículo de MD Diferenciadamente, maravilha quem gostou do Versalhes do meu mano, Croi Certo, jurados em 3, 2, 1 Croi 1 a 0 Aê, Zona Leste Não pedi muito não, Croi já deu salve, sem maldade Olha essa trombeta aqui Fala a verdade, se inscreve nessa porra Oi caramba Cara Caramba Caramba Boladão e sabotagem é o rap e é o funk, o que vocês querem ver? Sangue Ação da insularidade é o rap e é o funk, o que vocês querem ver? Sangue O ganho, o funk, o funk, o funk, o funk, o funk Vou matar ele, caralho Ser mais, o pará Excelente, o pará Excelente, o pará Prrrom Prrrom Prom 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 Disse que já fui bom um dia Quando o lote assombrava junto com a sua família Em todos os estados, em todas as periferias E olha que o meu auge nem chegou ainda Quando chegar o meu auge cês vão se surpreender E o que eu vou fazer é o que cês não pensam que eu vou fazer Vou ganhar todos os títulos, eu vou ser campeão Eu vou botar a cidade de São Paulo na minha mão Vou fazer isso de novo, igual no ano passado Com rima de verdade, sem verso decorado Matando cada um que pagou de vacilão Porque o pobre é o diabo e eu odeio ostentação Matando, meu Deus, tentação, mas às vezes não fala disso Seja na batalha, no sonho ou no compromisso O que a gente almeja tá em patente alta E o favelado canta aquilo que ele sente falta Realmente, você falou que eu nunca fui bom um dia Como você explica minha trajetória e minha correria? Como os tricareches e a aldeia no instrumental Meus 15 coliseus e meu título estadual Se eu nunca fui bom, pergunta isso que é Pra mim seu argumento é argumento de pregói Ninguém é melhor que ninguém, não chame o outro de merda A munda é roda gigante, a soberba precede a queda Terceiro! 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 Ter O que é isso? 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 O que é isso?